E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um tutorial e no vídeo de hoje vamos aprender a fazer esse infográfico animado no PowerPoint. Bom pessoal, para a gente começar a fazer esse template, vamos começar clicando com o botão direito, formatar plano de fundo e aqui em cor vamos escolher esse cinza. O próximo passo consiste em fazer as formas, vindo em inserir formas e escolhemos essa penúltima opção de retângulos. Podemos colocar de qualquer jeito, vamos vir em girar, inverter verticalmente e aqui na altura vamos colocar 3.22 e na largura 1.74. Clicamos fora e agora vamos clicar na forma do círculo. Segurando Shift e Ctrl, eu vou clicar mais ou menos perto do centro do retângulo e vou clicar e arrastar e o círculo já faz perfeito com o centro na região onde eu cliquei. Vou colocar ele um pouco menor e ok. Agora vou clicar com o botão direito no círculo e clicar em enviar para trás. Próximo passo é criar sobreposição. Clico no retângulo, seguro Ctrl, clico no círculo, venho em formato de forma, mesclar formas e subtração. Vamos vir em preenchimento da forma, escolher essa primeira opção, contorno da forma e retirar o seu contorno. Agora vamos criar aquele sombreamento bem interessante que tem no primeiro, que tem no template. Clicamos com o botão direito no retângulo, vimos em formatar forma, vimos aqui em sombra. Na cor vamos colocar preto, na transparência vamos colocar 77%, no tamanho 107, desfoque 10, ângulo 0, distância 0. Ok, agora vamos clicar aqui nela de novo e ao arrastar de forma tranquila podemos ver que a distância fica correta, igual para coincidir. Clicamos em formato de forma, no preenchimento vamos colocar esse rosa e vamos remover o seu contorno. Botão direito, enviar para trás. O próximo passo consiste em colocar a caixa de texto. Vamos escrever, por exemplo, OBJT de objetivos, a fonte colocamos TW, tamanho 36, negrito e a cor vai ser essa primeira. E centralizamos. Clicamos com o CTRL na borda e arrastamos com o botão esquerdo do mouse. Vamos colocar o número 1, selecioná-lo, seu tamanho será 60 e damos um ENTER. Agora vamos centralizá-lo na figura. Vamos colocar a caixa de texto, mais para baixo, escrever. Vamos colocar logo a fonte. Vamos colocar o tamanho da fonte, 18 e a cor vai ser rosa. Agora vamos escrever título. Seguramos CTRL, colocamos outra caixa de texto embaixo, com o tamanho 14. E a sua cor agora vai ser o penúltimo cinza. Para o texto eu vou colocar o do template. Já está alinhado. E pronto. Vamos ajeitar a forma. E vamos criar as demais. Selecionamos tudo. Clicamos com o CTRL, clicamos e arrastamos. Mais uma vez. Mais uma vez. Agora eu vou alterar as informações dos outros cards. Vou acelerar o vídeo para vocês não ficarem esperando tanto tempo. Pronto. Agora vamos pegar as imagens que estão no outro slide. Vocês podem escolher a imagem que quiserem para colocar. Clicamos fora e eu vou ajustar uma por uma. Mais uma vez eu vou acelerar o vídeo para vocês não perderem tempo. Próximo passo. Vamos unir as caixas. Selecionamos a parte rosa e clicamos SHIFT, CTRL, G de gato. Clicar com o botão direito e enviar para trás. Vamos fazer a mesma coisa com essa parte que está aqui abaixo. SHIFT, CTRL, G. Feito isso, vamos selecionar. Selecionar tudo. Abaixar e colocar no centro do slide. Vimos no template. CTRL, C. CTRL, V para o título. Pronto. O slide está pronto. Agora vamos para a etapa das animações. Primeiro vamos clicar sobre a parte branca aqui em cima. Adicionar animação. Flutuar para. Sua duração será de 0,5 e um atraso de 0,25. Clicamos agora na parte rosa, adicionar animação, flutuar para após o anterior, duração de 0,5. Fazemos a mesma coisa aqui embaixo. Adicionar animação. Só que agora vamos clicar em zoom e colocar após o anterior. Feito isso, clicamos mais uma vez aqui no lado branco, adicionar animação, flutuar para. Seu tempo será de 0,5, atraso 0,25 e após o anterior. Agora, vamos clicar sobre o primeiro, pincel de animação e clicamos sobre o segundo. E o efeito já se copia com as mesmas configurações. Vou fazer isso para os outros, seguindo o mesmo procedimento. Clicando primeiro na parte branca, indo em pincel de animação e clicando na parte branca da figura ao lado. Depois, clico na parte colorida, pincel de animação, na parte colorida ao lado. E depois na caixa de texto com a imagem. Mesma coisa, pincel de animação e na figura ao lado. O procedimento será prosseguido pela figura 3 e pela figura de número 4 também. Pronto, podemos fechar aqui e vamos ver como ficou o resultado. Pronto, perfeito. Agora eu vou mostrar para vocês como fica a segunda animação da intro do vídeo. Damos um CTRL-C nesse slide, CTRL-V, alteramos mais uma vez o fundo. Vimos em animações, painel de animação. Vamos clicar na primeira, segurar Shift e setinha para baixo. Vamos eliminar as animações anteriores e vamos fazer as novas. Clicamos na parte de cima aqui do branco, do primeiro, seguramos CTRL e clicamos nos outros. Vamos adicionar animação, flutuar para. Vamos fazer a mesma coisa com as partes coloridas. Clicamos no primeiro, seguramos CTRL e clicamos nos demais. Adicionar animação, flutuar para. Algo que eu esqueci, nas primeiras animações, colocar o tempo de 0,5 e o atraso de 0,25. Nessas aqui, vamos também colocar o tempo de 0,5 e colocar após o anterior. E ajustamos essas que não ficaram conforme o esperado. Colocamos com o anterior, com o anterior e com o anterior. E por fim, vamos colocar as caixas de texto. Adicionar animação, zoom. O tempo já está de 0,5, vamos só colocar após o anterior. E ajustar mais uma vez com o anterior, para ficar com o efeito que queremos. Pronto, podemos ver aqui o novo layout. Até que enfim, aprendemos a fazer uma apresentação diferenciada, né? É muito importante que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para mais pessoas terem acesso a esses vídeos e vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Comentem aqui embaixo o que acharam do vídeo e deixem sugestões de assuntos que vocês têm interesse em assistir.